Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É um absurdo isso. É um absurdo. Ô, guardião, guardião! Ô, guardião! Vem cá, vem cá, vem cá. Não, vem cá. Vem cá. Não tem como tirar eles daqui? Não pode ir. Não tem mais papel pra mutar eles. Tá todo mundo rindo, ó. Vamos tirar eles. Ninguém respeita, ó lá. Ô, guardião! Não tem como, é um absurdo isso. Esse aqui merece... Vem cá, vai da parede aqui, ó. Ó, já ganhou três lá, ó. Ele já ganhou três e não para de rir, ó. Ele não pode rir. Vem se dente, ó. O que que foi? Eu vou ser demitida desse jeito. Ninguém obedece. Hã? Acabou de todo mundo. Senta, senta, senta. Manda ele esparar lá. Para de rir, ó. Senta, senta, senta. Senta, senta. Senta, senta. Peraí. A pessoa... Peraí, peraí. Hã? Peraí, peraí. Porque eu acho que lá em cima não riu. Não, peraí. Peraí, senta aí, senta. Senta aí, acho que é brincadeira. Senta aí, senta aí. Eu acho que tá brincando. Senta aí. Senta aí, foi? É, senta. Ah, que absurdo. Não, vamos... Peraí, peraí. Senta aí, Godinho. Peraí. Peraí, Godinho. Vamos, pega, vai. Tá aqui. Oi. Alô. Atende aí. Ô. Ô. É minha mãe. Ah, pode atender. Hã? Oi, mãe. Ah, é do açougue? Do açougue? Eu não posso falar agora. Desliga, desliga. Eu tô no teatro. Não dá agora pra falar, mãe. Não dá pra ir falar. Quem é? É minha mãe. É sua mãe. Pode falar. Depois você liga, depois do show. É. Tá tudo bem? É. Depois eu ligo. É, foi quatro em final. Deu uma atrapalhada no show. É. Vai dar no voo, pode ligar a sua... Tá bom. Vai dar no voo, querendo ligar. É, Sônia. O que é isso? É um absurdo, né? Xô, xô. Hã? Xô, xô. Xô. Ó, quem entende chinês aqui? Ô, vem cá. Vem cá, quem entende chinês aqui? Vem cá, vem cá. Alguém entende chinês? Vem cá, vem cá. Peraí, vem cá. Tem três tradutores aqui. Vem cá, vem cá do meu lado aqui. Vem cá. Não é pra levantar eu. Peraí. Fica um do lado do outro. Pede... Vocês vão me ajudar, tá? Pede pra ele levantar. Levanta, por favor. Não, 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 não. Nem sei, não entendi. Tem que ser chinês. Tem que ser chinês. O Chayong. O que é? O Chayong. Ah, isso aí. O Chayong. O Chayong. Pergunta o que ele veio fazer aqui. O que é que ele veio fazer? É em mandarim. É em mandarim. Mandarim. Não é chinês. É mandarim que fala. Mas vamos lá. Ele veio demonstrar um golpe dele, da luta dele lá, tradicional da China. Ah, tá. Vem demonstrar um golpe tradicional da China. Pergunta qual que é o nome do golpe. Peraí. Qual que é o nome? Pode repetir, por favor? Não, não entendo. Qual que é o nome? Você entendeu? Ele falou que é algo parecido com capoeira. Ah, parecido com capoeira. Mas eu não entendi. É uma capoeira chinesa. Parecido com capoeira. Parecido com capoeira. Peraí, ele entendeu. Na verdade, ele falou que é o golpe do dragão branco. Pergunta se ele pode demonstrar. Ele falou que pode, que... Não tem problema. Pode. E que ele não precisa de preparação. Tá bom, não precisa de preparação. Então, pode falar para ele demonstrar, então? Fala para ele demonstrar, então. Como é o ninja? No André? Não, em mim não. Fala, no André. No André. Fala para ele demonstrar, no André. Como é o André? Como é o André? Vai lá. André. Aprendi, eu chuchuá. Puta merda. Chuchuá, cí. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Não, peraí. Calma. Mete ele um pouquinho para trás, para nós enquadrar. Aí. Vai, André. Vai, André. Fota aí. Vai, meninão. Vai, elefante. Dou o elefante. Vai, ele. Pede para ele sentar. Pede para ele sentar. Pede para ele sentar. Vem cá, pode sentar. Pode sentar aqui, vem bem você aqui. Vem me ajudar aqui. Se eu falar para ele aqui, durma, ele não vai entender. Fala durma, ele não entende. Tem que falar na língua dele, no chinês, lá no mandarim, porque aí ele entende, tá bom? Então põe ele para dormir, porque está na hora. Uma salva de palmas, obrigado.